Olá! Esse vídeo aqui é para anunciar que está aberta oficialmente a segunda temporada, estreando a segunda temporada da série Acordes com Pestana, Sem Pestana. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco dessa série, dessa segunda temporada, e também eu quero colocar aqui, abrir os comentários para você colocar o que você gostaria de ver nessa segunda temporada, que eu vou começar a gravar a partir de hoje. E aí, uma vez por semana, eu vou postar um vídeo até que a temporada esteja oficialmente encerrada. Eu não sei quantos episódios vão ter ao longo dessa segunda temporada, mas uma vez por semana você pode esperar um vídeo novo. E, então, voltando ao primeiro ponto, o que é a série Acordes com Pestana, Sem Pestana? Em 2018, a dois anos, eu gravei sete vídeos mostrando acordes que são muito comuns de você encontrar nas cifras, e quando você coloca lá como é que faz esse acorde, aparece uma pestana, e eu mostrei alguns jeitos de fazer esses mesmos acordes sem pestana. A ideia era mostrar o jeito mais simples de fazer, para quem está começando a tocar, estão as suas primeiras músicas, poder pegar esse jeito mais simples de tocar sem pestana. E, para quem já está mais avançado, eu também mostrei jeitos mais complicados, que já vão contribuir que a pessoa vá aprendendo aos poucos a fazer essa transição de não tocar acordes com pestana, para tocar acordes com pestana, Sem Problemas. Então, a ideia dessa série é continuar essa mesma ideia. Primeiro, mostrar os acordes que eu ainda não mostrei na primeira temporada. Então, acordes como Sol menor, Mi bemol, Lá bemol, tem alguns acordes, dentre vários outros, sim. Eu acho que tem pelo menos uns nove acordes que eu ainda não mostrei. E também mostrar, para quem está interessado, como você pode fazer a transição para aprender pestanas. E, além disso, como é uma coisa que deu certo, eu acho que o vídeo está trazendo informação para muita gente, eu vou disponibilizar dois conteúdos mais bem feitos, mais complexos, mais bem organizados, para te ajudar com essas duas coisas. O primeiro conteúdo vai ser um dicionário de acordes que normalmente tem pestana, mas sem pestana. Então, dicionário de acordes com pestana, sem pestana. Então, todos os acordes que eu mostrei aqui, inclusive, talvez, alguns dos primeiros vídeos, talvez faltam um ou outro, eu vou colocar nesse dicionário. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para você baixar esse dicionário, ele ainda não está pronto. Então, eu vou pedir para você colocar seu e-mail, e, quando ele estiver pronto, você vai receber lá. E, além desse link, eu vou criar alguns exercícios para ensinar para você como fazer essa transição de acordes sem pestana, para conseguir fazer acordes com pestana. Eu ainda não criei esses exercícios também, então, eu vou pedir para você colocar o seu e-mail para receber, quando eles estiverem prontos. Eu vou colocar dois links diferentes, porque são assuntos diferentes. Eu também quero saber quem está mais interessado em um ou em outro. Você pode cadastrar nos dois, só que eu vou pedir o trabalho de cadastrar duas vezes o seu e-mail, porque são dois assuntos diferentes. Garanto que vai ser um conteúdo muito bem trabalhado, vai ser criado com muito carinho, então, eu peço a paciência de cadastrar o seu e-mail lá. Tá bom? Para quem tiver interesse. Então, é isso aí. Na próxima semana, eu já tenho o primeiro vídeo. Eu vou ensinar o só o menor sem pestana, o GM. E eu quero que você fique à vontade para deixar nos comentários se você quer que eu ensine algum acorde, ou se tem alguma coisa que você acha mais difícil nos acordes com pestana, ou se em algum vídeo anterior você achou que alguma coisa não funcionou, essa apresentação aqui também tem o intuito de ouvir os comentários de vocês para contribuir com a produção dessa série ao longo das próximas semanas. Tá bom? Então, espero que você goste. Um grande abraço. Até mais!